O que? Foi meio rondo, segundo rondo, terceiro rondo Foi meio rondo, segundo rondo, terceiro rondo Tá brincando, né? Eu te disse, né? Eu te disse, né? Te disse, te disse, te disse Eu fui pro Ling Ling, as corriga Tá com o sonho, né? Só tava jogaficou, isso é boxe, né? É boxe Se enganaste, né? Tás a pensar que é o coiso, né? É boxe Primeiro, segundo, terceiro, quarto rondo Me bati, né? Me venci no desponto de boxe Tá brincando, né? Primeiro rondo, segundo rondo, terceiro rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo, terceiro rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo, terceiro rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo, terceiro rondo Ai, ai, ai Isso é pirão ou caixão Pirão ou caixão Tá brincando, né? Pirão ou caixão? É o Pampo Ligue Ligue É Pirão, Caião Tá gozando, é? É Eric Bukini O Matarei Família Nuno Tá gozando, é? Os meus trigêmeos, pá Ronilson da Silva Zé Luquing Dos seis cajueiros A comandante do céu Tá brincando, é? Ligue, ligue, pá Da Lu Music Vão levar Primeiro rondo, segundo rondo Descinho rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo Descinho rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo Descinho rondo Ai, ai, ai Primeiro rondo, segundo rondo Descinho rondo Ai, ai, ai Que te resta doide? A bêta bien A bêta bien Ai, 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 ai Dead P Legenda por Sônia Ruberti